Olá, boa tarde para você, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O Ministério da Saúde atualiza hoje a situação nacional sobre o novo coronavírus da China. Uma videoconferência será realizada daqui a pouco com profissionais de saúde de todo o Brasil. Até agora, o país não tem casos confirmados de coronavírus. Existem três pacientes sendo monitorados com suspeita de coronavírus. Além de uma jovem de Belo Horizonte, passaram a ser acompanhados mais dois casos, um em Porto Alegre e outro em Curitiba. A orientação do Ministério da Saúde é que viagens para a China só sejam feitas em casos de extrema necessidade. O presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje reivindicações de cantores sertanejos e produtores culturais. O grupo participou de um evento no Palácio do Planalto. A cerimônia recebeu cantores sertanejos de todas as gerações. O Salão Nobre do Palácio do Planalto ficou lotado. O clima era de festa, mas os artistas e produtores de eventos vieram ao Palácio do Planalto nesta quarta-feira para falar de coisa séria. Eles trouxeram reivindicações para o setor que movimenta bilhões de reais no país. Meia entrada em eventos, os direitos autorais e questões trabalhistas são as principais reclamações. Os direitos autorais, o Instituto da Meia Entrada e as questões trabalhistas, três dos principais pilares que tomam o nosso dia a dia enquanto voz dos produtores de eventos e que dificultam, sem dúvida, a gente avançar no desenvolvimento desse nosso setor. Nós precisamos evoluir, modernizar e avançar também nesse tema. O locutor Cuiabano Lima falou sobre o tamanho do mundo sertanejo, que segundo ele não se resume ao entretenimento e lembrou da ligação com o agronegócio. O Brasil cresceu, o Brasil evoluiu, o Brasil amadureceu e nós da música sertaneja estamos aqui verdadeiramente levantando essa bandeira e vamos continuar assim levantando essa bandeira. O presidente Jair Bolsonaro lembrou de que, ainda muito novo, na década de 60 já ouvia o sertanejo. Segundo ele, a música fez parte de sua formação. Prometeu que vai à festa de Barretos mais uma vez este ano e agradeceu o apoio que vem da classe. Acredito que a causa de vocês é mais do que justa. Temos como convencer muita gente e buscar atender aquilo que fará com que vocês, ao poder trabalhar melhor, levem a felicidade ao nosso povo. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau.